Boeira, Boeira Boeira, Boeira Boeira, Boeira Boeira, Boeira Boeira Essa é a terra da Merkel Cabral Terra de Chucute, Kumbayala Terra de Itaqui, Mimalamba, Kai Roberto Cacheu, Oswaldo Veira Terra de milhares combatentes Tintina Sila, Carmen Preira Terra de Zemanal Sustino delegado, Ivaco Ishii Terra de Sambalacanote, dupla Foro Batino Trimón Terra de Aminjai e Inaida Marta No povo unido na tempo antigo Batismo volvi notera Boeira Irmão de Memo Mai Boeira, Boeira Boeira Irmão de Memo Pai Boeira, Boeira Boeira Boeira, Boeira Boeira пит knowledge e Irmão de Memo Children Boeira Boeira, Boeira Boeira Sambalacanote, envio deодura Whatấp. There symbol isczeних Hayır Boeira, Boeira, Boeira 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 Bota a viviba na mesma caça Boca cuja corda é temia nem raça Bó cerca a tuga pra não ser o independente Luta que acaba bom matar Cabral de repente Lá com guerra arranca Traição com sal e onda de onda de puder se impunta Cabral fala bem a cada sancho na cipô Bó pega faça filme sim autor Cerca filho mantem filho de Kim Kim agora aqui Guiné se mastica Kim De primeiro e de segunda já tem Que leva a bobesse mesquinha Guiné Não é um processo de desenvolvimento lento Serão que está preparado de fim de momento Nós políticos Cabral fala Ante a voz agora aponta a que que vou falar Cuma tudo na bindi boa Bona come carro e nona come caça que Nós políticos Cabral fala Ante a voz agora aponta a que que vou falar Cuma tudo na bindi boa Bona come carro e nona come caça que Boera irmão de mesmo pai Boera, Boera Boera irmão de mesmo pai Boera, Boera Vou ser um personagem de uma história Vou dizer outra branca O povo grita a vitória Nunca consegui divisão de Atenia Não está vivendo tudo na harmonia Fula balanta, caça para mandinga Maos na Guiné que lembrou-se de problema Coitado e política mudando Tudo Atenia, vida é cedo, manga flano Nunca consegui divisão de plato Não juntamos, não acertou Diferentes grupos, Atenia é culto Nunca dividir, não está andando junto Na verdade, Guiné era irmão Religião com o mistério era o som Não está com beba, nunca abastou limbi-mão 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 Determ finals, quer um ano No lugar que mamãe É alungsile Mas está com beba, nunca abastou limbi-mão Então não fiz em número de tudo Obrigado.